Salve, salve pessoal que está falando aqui, e hoje estou aí com mais um vídeo do Protombus Simulator com esse próximo período de junho de 2014, com a skin da rua lá, daqui do Recife né, na linha Novo Horizonte Estamos aqui no parque contínuo Está dando um partilho aqui né, que gabusão Está abaixando o papel voando aqui galera E aqui A cadeia básica Acho que a cadeia básica aqui agora Acho que a cadeia básica no buzão, para depois que ele está saindo Não está saindo aqui né A cadeia básica Não está saindo aqui Beleza? 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 Partiu-me Se que meu escritinho não está mais descreve, eu sei lá que partiu-lhe com os amigos para o tamanho da minha vida. Qualcomm ... Está vendo aqui, né? Comprar aqui, e passant. E galera da sua estúcia, e por isso que você já viu o canal, e por isso que você não está. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Obrigado. Obrigado.